Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre casa com cara de casa e casa com cara de clínica. Está tendo aí um borburinho na internet, muitas pessoas estão usando esse termo. Ah, e porque a sua casa parece uma clínica, tudo é frio, é sem vida, só segue modismo, parece uma caixa. Ah, e porque a minha casa tem cara de casa, porque ela tem itens de vó, porque ela tem cores, ela tem plantas, enfim. E aí virou esse borburinho dentro da internet sobre esses dois assuntos. E aí uma coisa que eu quero só vir aqui falar para vocês é que eu acho isso uma besteira. Eu acho que cada pessoa segue aquilo que ela gosta, aquilo que faz bem para ela. E eu até falei isso em outras redes sociais, e aí teve gente que falou assim, ah, mas realmente a casa das pessoas estão ficando todas iguais, todo mundo usando a mesma coisa. Gente, o mundo sempre foi assim, sempre foi assim. Só que agora as pessoas deram de criticar a casa dos outros. O mundo sempre foi assim. Lembra a casa da sua avó, que tinha a geladeira azul, a geladeira de várias cores, o armário azul? Minha avó tinha um armário azul. A casa das amigas dela também tinha. Ah, a casa lá, anos 2000. Todo mundo tinha o mesmo modelo de sofá, dois, três lugares, aquela texturinha na parede. Sempre foi assim, todo mundo sempre usou a decoração igual. Tem gente que gosta de uma decoração mais clean, tem gente que gosta de uma decoração mais colorida, com flores, com plantas, e está tudo bem. Cada um gosta de uma forma. A gente não tem que criticar a casa do outro, né? Eu trago aqui dicas de decoração para você aprender a harmonizar a decoração da sua casa, para você poder economizar, deixar a sua casa bonita, dentro das suas condições financeiras, dentro do seu estilo de decoração. Às vezes eu falo, gente, não deixa de decorar tal lugar, traz uma plantinha, traz alguma coisa, mas sempre seguindo o seu estilo de decoração. Existem milhares de estilos de decoração no mundo, estilos de decoração que nem eu mesmo nunca ouvi falar, estilos misturados, estilos que são mais usados em um país do que no outro, né? Então, cada um tem o seu jeito. Ah, mas todo mundo está com a casa igual? Não tem problema. Tá feliz é isso que importa, a gente não tem que criticar a casa do outro, tá bom? Era isso que eu queria falar no início para vocês. Eu não estou nem de um lado, nem do outro, não acho que as casas têm cara de clínica, e a gente fala dessa questão casa com cara de casa. Todas têm cara de casa, mas esse termo foi usado mais com aqueles estilos mais aconchegantes, né? Mais fofinhos, mais a casa da cara de vó. E hoje eu resolvi trazer para vocês os estilos de decoração que combinam com esses dois. A casa com cara de clínica e a casa com cara de vó. Começando, então, com esses estilos mais casa com cara de casa. Eu vou começar com o estilo borrô, que é o borrô afetivo, que é o mais próximo disso que o pessoal está usando agora. Inclusive, já vi gente aí tentando vender curso de decoração, falando que sua casa tem que ser desse jeito. Não caiam nessa, tá, gente? Cada um com o seu estilo de decoração, tá bom? Estilo borrô afetivo, então. Mostrando uma primeira imagem aqui para vocês. É aquele estilo que tem muitas peças garimpadas, peças mais vintage, peças às vezes mais retrô também. Geralmente tem muitos livros, muitas peças decorativas como quadros pintados por artistas, fotos antigas, esculturas, às vezes até lembranças de viagens também. Então, mostrando aqui para vocês. É um estilo de decoração bem colorido, um estilo de decoração que traz muitas peças em madeira mais maciça, escura também. E a gente pode ver, assim, realmente um excesso de informações. Aqui um outro exemplo para vocês. Eles podem ter sofás, poltronas, cadeiras, enfim, mais coloridas também. Com um pouco mais de estampas. E geralmente tem bastante planta também. Aqui eu trouxe esse cantinho com estantes de livros, sofá, terracota. E aqui por último, também pode ser um estilo de decoração, se você quiser. Um pouco mais neutro, mas que traz muitos quadrinhos, muitas plantas e muitos materiais naturais. Outro estilo de decoração que traz essa questão um pouco mais afetiva, um pouco mais aconchegante para casa, é o borruchique. O borruchique está super em alta agora. Ele é um estilo de decoração com um pouco mais de excesso de informações. Então você pode fazer aí na sua casa. Deixar ela bem aconchegante, se você quiser também. E esse aqui é um exemplo para vocês. Ele é uma paleta de cores bem clean, com muito material em palha, madeira clara e off-white, ou branco. E aí você pode trazer um ponto ou outro de cor, ou terracota, verde sálvia, que fica bem bonito. Um quarto para vocês verem, muito material em palha, madeira clara. E também o verde sálvia, verde musgo, que fica bem bonito. E uma cozinha linda para vocês verem aí no estilo borruchique. Ela é uma cozinha com mais informações também. Cozinha branca, geralmente, mais clara. Ou cozinha num verdinho bem clarinho. Com uma madeira mais clara também. Geralmente tijolinhos metro white. Traz um pouco mais de informações, plantas, palha, que fica bem bonito. Estilo rústico. O estilo rústico, ele é um estilo muito aconchegante, muito gostoso. Mas ele é usado mais hoje em dia em casas e casas de campo. Apartamento é um pouco mais difícil do pessoal usar. É um estilo de decoração que, como o nome já diz, ele é mais rústico. Ele é um estilo bem pesado. Ele tem muita madeira. Madeira de demolição. Madeira bem marcada, bem rústica. Tem parede de tijolinhos aparentes, tijolinho vermelho. Muitos livros, plantas, materiais em couro, ferro. Então, aqui é um exemplo para vocês. Olha só. Piso de madeira, parede de tijolinhos, estante de madeira, cadeiras modelo mais antigo. Ali a mesinha é um carretel de fios. Então, traz esse toque mais rústico para o ambiente. Aqui, novamente, também cores mais terrosas e mais escuras. Como marrom, couro, mais para o caramelo ou marrom também. A madeira, como vocês podem ver, uma madeira bem mais marcada, mais rústica. Banheiro, né? Também trabalha bastante esses revestimentos que são mais marcadinhos. Estilo azulejo português. Podemos ver ali a pia também numa madeira mais rústica. Está bem bonitinho esse banheiro. O estilo farmhouse, ele é um estilo de decoração rústico clean, muito usado nos Estados Unidos. Eu estou vendo um burburinho do pessoal falar muito sobre ele, principalmente lá no TikTok. Mas as pessoas não estão seguindo exatamente o farmhouse marcado mesmo, o farmhouse de verdade. É um farmhouse um pouco mais gourmetizado, indo quase para um escandinavo, né? E aqui, o farmhouse, ele tem a cara de família mesmo, de casa de campo. Só que não tem madeiras escuras, como o rústico, né? Então, aqui um exemplo para vocês. É um estilo mais rústico, só que é um estilo rústico clean. Trabalha muito branco, madeira clara mesclada com madeira escura e tons de verde, assim, principalmente um verde salva, verde menta. Então, vocês podem ver aí, aqui a mesa numa madeira mais rústica, escura, mas o restante é tudo mais clean. Muita pintura patinada, que é aquela pintura desgastada também. Móveiszinhos num estilo um pouco mais provençal, que tem esse trabalho todo bonitinho, né, nele. Aqui, uma salinha de estar ali, um hall de entrada. Então, geralmente, aparador, bufês, tem essa madeira mais patinada, escura. Ali, vocês podem ver um hall de entrada com banquinho, tem plantas também. O piso pode ser claro, pode ser escuro. A madeira das portas, ou branco, nesse estilo. Tem muitas aquelas portas que lembram portas de celeiro. Tem muita coisa que lembra um celeiro mesmo, né. Porque o estilo farmhouse, ele significa casa de fazenda. Então, achei bem interessante. Por último, aqui um quartinho bem aconchegante pra vocês. Esse aqui, ele até vai um pouco mais pro estilo cottage, que eu vou falar agora em seguida pra vocês. Tem muito dessas meia-paredes, né, esse boazer mais americano. Ali, vocês podem ver roupa de cama bem fofinha, aconchegante. Xadrez também é bem usado no farmhouse. Estilo cottage. Eu tô vendo muita gente também falar agora do estilo cottage, que é o campestre inglês. E eu vi muito também os gringos falarem que é aí uma nova tendência, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. É um estilo rústico, mas fofinho, que trabalha um pouco junto com o provençal. Aqui, então, um exemplo pra vocês. Eu acho que é o que mais se aproxima, assim, de uma casa de campo aqui do Brasil, um sítiozinho aqui do Brasil. Tem muitas estampas florais. As madeiras são madeiras mais rústicas. Tem muitos quadros com essas molduras amadeiradas. Palha também. Mas é um estilo de decoração um pouco mais clean também. Ele não é tão escuro. Aqui, um outro exemplo pra vocês. Também o xadrez é muito usado. Tá vendo? Lembra, realmente, uma carinha de casa de vó, né? Uma cara de casa, como o pessoal fala. Os móveiszinhos num estilo um pouco mais vintage também. Aqui, por último, uma sala de jantar. Como eu falei pra vocês, a cristaleira, que traz esse toque um pouco mais provençal. Então, o cottage, ele é um estilo campestre, que traz bastante do provençal nele. Eu acho que fica bem bonito. Como eu falei, gente, existem milhares de estilos de decoração. Estou trazendo alguns que eu acho que estão sendo um pouco mais usados agora. E eu vou finalizar esse casa com cara de casa com um estilo provençal pra vocês. Quase não é usado no Brasil. Mas talvez com esse aumento, né? Do pessoal falando sobre ter uma casa mais aconchegante. Ele entre mais em uso. Então, esse aqui é o estilo provençal. É o estilo favorito de decoração da minha mãe, né? Esse estilinho bem fofinho, com muitas flores. É um estilo bem clean, inclusive. Mas usa muitos tons pastéis. Tem muita estampa floral, estampa xadrez. Tem muitas flores. Muitas cerâmicas bonitinhas, né? E esse estilinho de cozinha, assim, todo trabalhado. Aqui, a sala de jantar. Então, cadeira, medalhão. É que essa mesa tá um pouco mais moderna pra ela, né? Mas tá bem bonitinha. Entra até um neoclássico aqui também. Boiserie, espelhos. Esse espelho poderia ser mais trabalhadinho. Que eu acho que entraria até melhor. Ele é um estilo de decoração bem clássico, tá, gente? Clássico porque ele tem móveis bem trabalhados. E aqui, por último, um quarto pra vocês. Que eu falo de móveis trabalhados, é dessa forma, assim. Bem legal, fica bem bonito. Lustre de cristal. No caso do provincial, não vem nem tanto o de cristal. Vem mais o candelabro mesmo, que tem cristal. Só que ele é um pouco mais rústico do que o lustre de cristal mais delicado. Bom, estou falando aqui sobre vários estilos de decoração pra vocês. Mas, no meu curso Turma da Decoração, que é o nosso curso aqui dentro do YouTube, você pode aprender com mais detalhes sobre cada estilo de decoração e quais são as paletas de cores mais usadas desses estilos de decoração. Os vídeos são super completos e eu tenho certeza que se você ainda não sabe qual que é o seu estilo de decoração, lá você vai aprender, vai aprender a definir sua paleta de cores, que é as coisas mais importantes pra você aprender a ter uma decoração bonita. Independente do estilo que você gosta da decoração da sua casa, você seguindo o estilo de decoração em uma paleta de cores vai ficar bonito, tá bom, gente? E lá na Turma da Decoração temos vários outros módulos que você pode ver lá no nosso site, que é www.carolespris.com.br e nós temos vídeos novos toda semana, inclusive estamos no módulo sobre sofás por lá, que tá bem legal, e o nosso curso custa R$19,90 por mês. Você pode assinar um mês aí, ver o que você acha, se você gosta, se você não gostar, você pode cancelar no mês seguinte, ou você pode continuar apoiando o nosso canal. Agora, os estilos de decoração que as pessoas falam que parece uma clínica, mas que pra mim são estilos de decoração mais elegantes, mais sofisticados, mais limpos de informação. Não estou defendendo nenhum dos lados, tá, gente? Como eu falei pra vocês, cada pessoa tem um estilo de decoração. É que as pessoas meio que estão atacando um pouco mais agora esse estilo mais elegante, né? Um estilo com decorações mais leves, mais retas, com menos informações. Mas cada um usa o que gosta, tá bom? E nós vamos começar com o estilo contemporâneo. O estilo contemporâneo é um estilo extremamente elegante, é um estilo que traz peças assinadas por designers, é um estilo que você vai ver aquele sofá e você sabe que ele não foi menos de 10 mil reais. Que foi assinado, que não é um modelo tão fácil de você encontrar, geralmente ambientes bem amplos, cadeiras diferenciadas, sofás, mesas, iluminação planejada, muita coisa planejada também. E aqui é um exemplo pra vocês desse estilo contemporâneo, que é bem elegante. Então sofás diferentes, mesas de centro bem extravagantes, né? Muitas informações grandes, muita marcenaria planejada, iluminação planejada também, grandes quadros, geralmente pinturas abstratas ou imagens que chamam bastante atenção. Aqui um outro exemplo pra vocês, parede amadeirada geralmente é bem usado, né? Paredinha MDF, novamente aí o kit de mesas, sofás, sofás que são sofás grandes, mas com design bem diferente, luminárias diferentes. E aqui uma última sala de estar pra vocês também, ali ripado branco, sofá cinza, uma mesa de centro diferente ali, poltronas de formatos bem diferentões. E esse aqui, gente, é um contemporâneo mais brasileiro, tá? O contemporâneo e moderno, ele varia muito de país pra país. Agora, estilo moderno. Estilo moderno é o estilo mais usado hoje no Brasil, que é o nosso estilo ali, que tem uma paleta de cores base, entre o cinza e o bege, você traz pontos de cor. E os móveis são aqueles móveis mais padronizados, aqueles móveis que você encontra com mais facilidade nas lojas hoje, né? Um off-white com uma madeira média. E aqui é um exemplo pra vocês também. Muito dourado, que você pode usar. Aqui tá um moderno bem elegante, bem bonito. O moderno vai do simples até o mais elegante, mas ele traz peças com formato assim, mais comum, né? Você pode trazer aí um sofá retrátil, uma mesa de centro mais simples, um aparador, sofá, quadros. Aqui um exemplo pra vocês, né? Sofá living com almofadas, quadrinhos, mesa lateral, abajur, tapetes lisos. E o que o pessoal critica bastante, que fala que os apartamentos e casas estão todas iguais, né? Esse é o nosso estilo moderno. Então ali, um rack com amadeirado, uma cor lisa. As cadeiras imes, né? Gente, que tem aqui, na verdade, combinam com vários estilos de decoração. Mas esse aqui é o estilo mais moderno brasileiro de hoje. Estilo escandinavo. Ele pode ser um estilo um pouco mais aconchegante, mas ao mesmo tempo ele também pode ser um estilo bem mais frio. Depende da paleta de cores que você escolher dele. Ele é um estilo de decoração minimalista, e ele é um estilo de decoração que é muito usado, tá muito em alta agora também. Trouxe aqui um exemplo pra vocês. Três paredes não tem tantas informações, são quadros, muita luminária de chão, sofás mais retos, finos, lisos, com algumas almofadas. Paleta de cores, geralmente, preto, branco e cinza. Aí, se você quer deixar ele um pouco mais aconchegante, você pode misturar o escandinavo com o borrochique, e basicamente pegar um borrochique, deixar ele mais minimalista. Então, trazer a paleta de cores mais pro off-white, madeira clara e branco. e algumas decorações na palha, que é esse exemplo aqui. Ele é um escandinavo, mas ele traz aí um pouco do borrochique, então, uma mistura dos dois. E aqui um outro exemplo de um quarto escandinavo pra vocês. Então, paletinha de cores, basicamente, branco, preto e bege, né? Nesse caso, não é cinza, é um bege que traz um toquezinho um pouco mais quente pro ambiente, mas tudo bem reto, bem simples, sem muitas informações. Se você chegou agora no nosso canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. Às segundas-feiras, nós temos o programa Montando Ambientes às sete horas da noite, e às quintas-feiras, nós temos o programa Hora da Decoração às onze horas. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui, que é muito importante pra nós. Estilo industrial, né? Estava uma febre do estilo industrial, ali entre 2018 e 2020, mais ou menos, e aí entrou a pandemia, e entraram os estilos mais minimalistas pras casas, mas o industrial, ele trabalha muito uma madeira mais rústica, muito metal, uma paleta de cores mais cinza, mais fria, com muito preto também. Materiais brutos, como concreto, aparente, cimento queimado. Então, aqui é um exemplo pra vocês, parede de cimento queimado, pertence totalmente ao estilo industrial. Estante ali de metalon, muito metal, paleta de cores bem acinzentada, uma madeira assim, num médio, pra escuro. Esse aqui é um estilo industrial, estilo loft, bem marcado, né? Paredes pretas, sofá de couro. Esse aqui é um estilo bem marcadão. O anterior, ele era um pouco mais moderno. E aqui, por último, um quarto também, um pouco mais moderno, mas tá bem industrial. Então, a gente pode ver ali, os spots de sobrepor com toda a parte da fiação aparente, né? Bem bonito. Cimento queimado, concreto aparente, cinza, preto, metal, como vocês podem ver aqui. E agora, um estilo de decoração que está bombando, 2023, 2024, que é um estilo bem minimalista, o japanji. O japanji, ele é a mistura do estilo escandinavo com o japonês. Então, ele tem a essência do escandinavo por ser minimalista, por ter uma paleta de cores bem clean, mas ele traz vários elementos do estilo japonês. Balão chinês, móveis mais baixos, madeira mais clara, uma madeira um pouco mais fria também, paredes claras, quadros com linhas finas. Então, aqui é um exemplo para vocês. Um ambiente bem clean, um sofá bem slim, fino, ele pode ser um ambiente aconchegante, vocês podem ver aqui, mas tem pessoas que gostam de cor. Então, nesse caso aqui, o estilo japanji não tem muitas cores, ele é muito clean mesmo. Parede branca, quadros mais abstratos, simples, e muitos detalhes no preto. Aqui um quarto para vocês também, quarto com uma textura ali, um estilo cimento queimado mais para o beige, mais leve também. Traz muito beige, begezinho claro, off-white, vocês podem ver assim, tem tanto essa madeirinha clara quanto uma madeira mais escura, muito metal e detalhezinhos no preto e muitas plantas, só que plantas estilo árvore, por exemplo, jabuticabeira, oliveiras. E aqui, por último, a cozinha para vocês verem, né, esses pendentes num estilinho um pouco mais japonês, os banquinhos também. A cozinha, a cozinha branca com uma madeira mais clara, a bancada mais clara também, mas temos também os balões chineses muito usados, os abajures estilo cogumelo também são bem usados e alguns galhos secos também que são bem usados no estilo japonês. Bom, então trouxe aqui hoje para vocês tanto estilos de decoração mais minimalistas, um pouco mais frios, quanto estilos de decoração mais aconchegantes, mais carinha de vó, casa com cara de casa ou casa com cara de clínica, né, eu quero saber de que time você é e qual estilo de decoração você mais gosta. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são arroba caroesprício e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.